Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16 versículos 19 a 31 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus, havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso vieram os cachorros também lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou, pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu, pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho cinco irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu, não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje somos chamados a valorizar aquilo que não passa. dar lautos aos banquetes, às vestes mais finas, saber ou não querer saber que os pobres estão aí lambidos pelos cachorros. Nós sabemos que isso aqui traz consequências muito graves. Ao contrário, cabe-nos buscar aqueles valores que passam para a eternidade. O exame final será a respeito do amor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja. Hoje, nós damos graças a nosso Senhor, pelo pontificado do Papa Bento XVI, que hoje termina o seu serviço como sucessor de Pedro na igreja, porque durante estes oito anos, o grande serviço prestado pelo Papa, como aquele que preside a caridade, o grande serviço prestado foi dar as razões de nossa fé, ou em outras palavras, os valores de vida eterna, as palavras de vida eterna com coragem, nadando contra a correnteza, falar das coisas de Deus sem medo, falar das coisas definitivas, submeter-se a incompreensões ou a críticas, mas não ceder naquilo que é essencial. Deus seja louvado pelo pontífice, sucessor de São Pedro, que nos foi concedido pela providência santíssima durante estes oito anos. A partir de hoje, nossas fervorosas orações para a sucessão do Papa Bento XVI, porque a partir desta data, às oito horas da noite de Roma, a sede de São Pedro estará vacante, e começa então o tempo intenso de oração de toda a igreja, preparando-o para acolher o sucessor de Pedro. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida anderna. Palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL